Olá, bom dia! Sexta-feira, 22 de outubro, manhã ensolarada na capital do estado, começando mais uma edição do programa Conecta. Como em toda sexta-feira, sempre ao meu lado, fiel escudeira, jornalista Giciele Dalpiaz. Bom dia, Giciele. Bom dia, Ari. Bom dia a você que nos acompanha, como a Ari falou nessa sexta-feira ensolarada. Pela nossa programação da TV e também no nosso canal no YouTube. Sejam bem-vindos. Essa sexta-feira que traz um resumo dos principais acontecimentos aqui na Assembleia Legislativa. Bem, nós falamos ao vivo aqui do Plenário Osni Regis, o palco de grandes aprovações nessa semana. Duas grandes leis aprovadas. A primeira delas, que fala sobre a história das mulheres, que vai virar disciplina obrigatória no estado. Conta pra gente, Giciele. É isso mesmo. O conteúdo da história das mulheres no campo e da cidade vai ser obrigatório, então, nas escolas de Santa Catarina, tanto da rede pública como privada. O projeto aprovado pelos deputados aqui da Assembleia Legislativa virou lei recentemente. O governo do estado sancionou a lei e terá um ano para a implementação dessa nova lei, então, a partir de um ano, as escolas deverão ofertar esse conteúdo obrigatoriamente. Conteúdo de história das mulheres no campo e na cidade. Proposta essa que foi apresentada pela deputada Luciane Carminati e teve o apoio de todas as deputadas da bancada feminina, então, foi assinado pela bancada feminina com o objetivo, então, de trazer esse conteúdo para valorizar, para reconhecer as mulheres catarinenses que tanto contribuem para a história de Santa Catarina, para várias áreas, né? Tanto é que fica obrigatório que essa disciplina, eles tragam, né? Os professores tragam a trajetória profissional das mulheres em várias áreas, como saúde, cultura, educação, política, direitos humanos, enfim, um conteúdo que pretende propor a igualdade de gênero e reforçar a importância das mulheres, a contribuição das mulheres em vários segmentos aqui em Santa Catarina. Projeto esse que virou lei, então, e deve ser implementado nas escolas em um ano. Um outro projeto importante agora é lei aqui no estado. Quando existir algum tipo de ocorrência, na hora que você vai fazer o boletim de ocorrência e se quem estava nesse contexto era uma pessoa com deficiência, precisa constar no boletim, é mais ou menos isso? É isso mesmo. Cada vez que for registrado um boletim de ocorrência com um caso de violência contra uma pessoa e essa pessoa tiver alguma deficiência, isso deve ser registrado no boletim de ocorrência. O objetivo com essa iniciativa que foi apresentada pela deputada Marlene Fengler é facilitar o levantamento de informações, de dados para implantação de políticas públicas voltadas a esse público. Segundo a deputada, não há dados, não há informações, há uma dificuldade muito grande em fazer essa filtragem, em saber qual é o número, quem são as pessoas com deficiência que sofrem algum tipo de violência, né? Então, com essa lei, fica obrigado as delegacias de polícia, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil especificarem, então, nos boletins de ocorrência os casos de violência cometidos contra as pessoas com deficiência. Projeto esse que também passa a valer em Santa Catarina. E falando em projetos, houve também aprovação de um projeto no plenário da Assembleia nessa semana e que há expectativa de que vire lei também, a expectativa dos deputados, né? Um projeto relacionado às doentes renais crônicos. É isso, né, Patrícia? Um projeto que garante um novo direito a pacientes que sofrem com doenças renais crônicas. Seja bem-vinda. Bom dia, Gi, bom dia, Ari e a todos que nos acompanham. Exatamente, esse, inclusive, é um dos destaques da nossa coluna Notícias Alesc, que passa a veicular em todas as regiões do Estado a partir de hoje, é a nossa 17ª edição. O que que acontece? Os deputados aprovaram um projeto de lei que coloca os pacientes renais crônicos na lista das pessoas com deficiência. Ao longo dos últimos anos, a Assembleia já tem desenvolvido, tem aprovado projetos e implementado políticas públicas, ajudado o governo do Estado, né, através também da comissão da pessoa com deficiência, a trazer um pouco mais de conforto para os pacientes, para as pessoas com deficiência, né. Então, tem um histórico grande da Assembleia de aprovação de projetos que aprimorem a legislação para atender, né, para ir ao encontro dessas pessoas com deficiência. E agora, ela coloca os pacientes renais crônicos, pacientes que tiveram transplante e que passam por vários tratamentos, né, na lista também de pessoas com deficiência. Então, traz um pouco mais de conforto para esses pacientes, que já tem que encarar longos tratamentos, agora eles têm um pouco mais de direitos diante da lei das pessoas com deficiência. Perfeito, Pathy. Os pacientes que sofrem com câncer também, teve um tema ligado, né, numa reunião de comissão da saúde dessa semana, com foco na prevenção, principalmente no câncer de mama e de colo de útero, né. Uma campanha Outubro Rosa, que a gente já está afindando o mês de outubro, né, mas a campanha está aí promovendo essa conscientização, a importância da prevenção do diagnóstico precoce, né, Pathy? Exatamente. A vida é agora. Esse é o slogan da campanha desse ano, Outubro Rosa. E a Assembleia, mais uma vez, né, promove, fala, debate esse assunto, né, fala sobre prevenção. Inclusive, o Parlamento já tem como costume, né, já uma cultura aqui na Assembleia em Outubro, a iluminação está toda na cor de rosa. O Outubro Rosa, o slogan dessa campanha, ele traz exatamente isso. As mulheres que têm pressa, que querem viver, e um dado muito importante é que 95% das mulheres que têm o diagnóstico e a oportunidade de tratamento precoce, elas são totalmente curadas do câncer, né. Então, a Comissão de Saúde recebeu os organizadores do movimento Outubro Rosa e, mais uma vez, a Assembleia divulga e é parceira dessa campanha. Pathy, ainda relacionado aos projetos em tramitação aqui na Assembleia Legislativa, uma expectativa muito grande em torno da proposta que foi encaminhada pelo Executivo essa semana e que propõe um novo plano de carreira dos profissionais do Magistério, né, a proposta chegou nessa semana e agora começa a tramitar aqui no Parlamento. Exatamente, estava sendo muito aguardada pela classe, né, esse projeto de lei que foi enviado pelo Governo do Estado. Ele já tem, já começa a tramitação, ele vai tramitar de maneira conjunta com os deputados de todas as comissões que têm que analisar o projeto. O que chamou bastante a atenção dos professores, né, dos deputados, enfim, é que o governo, além de repor a inflação acumulada desde 2019, os professores não têm reajuste por causa das leis, que proíbe o aumento ao funcionalismo devido à pandemia, ele promove a qualificação, o objetivo do Governo do Estado, deu para entender, ele promove uma ascensão à carreira aos profissionais que têm pós-graduação, mestrado, doutorado, e o objetivo não é o outro, senão o de estimular os professores que se qualifiquem, se capacitem, para aumentar o nível da escolarização pública no Estado, né, da rede estadual. O que os deputados têm falado é que essa comissão mista, né, ela vai avaliar o projeto que o governo enviou, mas também as demandas da classe, tem dois pontos bem, é que os deputados, eles são bem firmes, as contas públicas, eles não podem descobrir esse lado, né, deixar esse lado descoberto, aliás, mas também atender a classe, todos os professores, os que têm pós-graduação e também os professores lá do começo, né, que se formaram na década de 80, alguns não têm curso superior, então existe uma preocupação do parlamento de atender toda a classe e ouvir os sindicatos, os professores, a Assembleia, como sempre, né, recebendo a classe. Isso mesmo. E o projeto que o executivo mandou traz que os professores hoje, no fim de carreira, com o doutorado, passarão dos 7 mil reais, em folha, para 11 mil. Então, assim, alavanca a carreira dos professores e é um estímulo para que os demais também busquem se capacitar e se qualificar com esse curso de pós-graduação, que, inclusive, o governo diz que vai disponibilizar. Lembrando que há uma expectativa de que esse projeto seja aprovado ainda esse ano, né, Pathy? Exatamente, até porque essa carreira é de respeito ao vencimento já de janeiro de 2022. Então, o projeto deve ser aprovado ainda antes do recesso parlamentar desse ano. Tá certo. Outro destaque da coluna é a visita ilustre que a Assembleia Legislativa recebeu nessa semana, né, da Miss Santa Catarina 2021. Exatamente. A Bruna Valim esteve aqui no parlamento, conversou com os deputados. Ela é representante do município de Otacílio Costa e é a primeira Miss negra eleita no Estado. Agora ela disputa com outras 26 candidatas, o Miss Brasil, quem sabe até o Miss Universo. A Bruna, ela ressaltou bastante a questão da educação e da leitura como protagonistas da ascensão, né, e da conquista desse título. E ela que falou ser de família humilde e que é formada na rede pública estadual. Então, a gente fica muito feliz com essa conquista da Bruna e torcendo agora para que ela consiga o título, né, de Miss Brasil. Perfeito. Pathy, para a gente finalizar a imagem da semana relacionada a um projeto aí que o governo está implantando, principalmente lá na região oeste, meio oeste, relacionado a propostas para amenizar o impacto da estiagem aqui em Santa Catarina, né? Exatamente. O secretário de Agricultura, deputado licenciado Altares Silva, esteve na Assembleia para prestar conta para os deputados, principalmente os deputados da região oeste, que é a região mais afetada pela estiagem desse ano. Ele falou do investimento já de 69 milhões para a recuperação e evitar novas estiagens, né? Lembrando que para esses investimentos houve uma participação bem importante que da Assembleia Legislativa, né? Os deputados aprovaram os projetos autorizando, né, a utilização desses recursos, a liberação desses recursos para que sejam implementados nesse sentido, né? Exatamente. Inclusive a Assembleia ofereceu esse apoio financeiro, é um projeto paralelo da Assembleia com um executivo. Então, o Altares Silva esteve aqui, prestou contas para os parlamentares. Até outubro, 69 milhões já foram investidos para a recuperação e para evitar novas estiagens e a expectativa é que até o fim desse ano 100 milhões sejam investidos nessa área. Perfeito, Pathy. Bastante assuntos na coluna, né? Já estão à disposição, circulando nos jornais de Santa Catarina, é isso? Isso mesmo, mais de 100 veículos de todas as regiões. Perfeito. Obrigada, Pathy, pelas informações. Bom final de semana. Bom final de semana. Então, estão aí, bastante conteúdo na coluna da Assembleia Legislativa, nos jornais impressos aqui do Estado. É quando a Assembleia sai aqui de dentro, da casa, e vai até o encontro do catarinense para que ele saiba que os trabalhos estão sendo resolvidos e cada vez mais chegando, impactando a vida do catarinense. É importante que todos os catarinenses são fiscalizadores, né? Então, conhecimento é sempre importante. E falando em conhecimento, você sabe que dia é hoje? Ou você sabe em que época estamos? Exato. 109 anos? 109 anos da Guerra do Contestado. Esse assunto foi destaque na sessão de ontem aqui da Assembleia Legislativa. Vários deputados comentaram sobre a importância de se difundir informações, de incentivar o ensino da história sobre a Guerra do Contestado, Guerra S que iniciou por uma disputa de limites territoriais entre o Estado de Santa Catarina e do Paraná e que representou muitas mortes, principalmente ali nas regiões do Planalto Norte e Planalto Serrano de Santa Catarina. Então, os deputados reforçaram a importância. O deputado Kennedy Nunes, ele apresentou um depoimento da historiadora Rosa Maria Tesser, que destaca alguns pontos dessa Guerra do Contestado, que traz marcas até hoje aqui em Santa Catarina e da importância de se difundir, de que os catarinenses conheçam esse episódio significativo da história do nosso Estado. Nós separamos o depoimento tanto da historiadora quanto dos deputados na sessão de ontem. Vamos conferir. Muito interessante a história que a professora Maria, Rosa Maria Tesser, vai contar agora aqui para todos os catarinenses e esta presidência abre esse espaço para que ela possa relatar, já que amanhã, sexta-feira, a gente relembra 109 anos do início da Guerra do Contestado. Essa guerra nos deixou marcas e quando chega mês de outubro, sempre se relembra esse episódio. Um episódio que agora, no mês de outubro, dia 22, 109 anos. E há lugares que ainda sangram as lembranças do ira da perda do ser humano. Eu fiz, inclusive, uma proposição, uma indicação aqui ao plenário desta casa, encaminhada à Fundação Catarinense de Cultura, pedindo que sejam feitas atividades, a realização de atividades culturais alusivas ao aniversário da Guerra do Contestado, porque nós não podemos deixar esta memória se perder. É uma história de 109 anos e esse conflito, como disse aqui o deputado Sareta, não é para nós comemorarmos, mas para registrar e, repito, poucas pessoas, poucos catarinenses têm conhecimento desse fato tão relevante para nós catarinenses e que, se não fosse essa população que estava ali, que era pequena, mas que eram os pequenos proprietários, que eram aqueles que trabalhavam para as propriedades também, se rebelassem e lutassem por esse espaço, talvez hoje Santa Catarina fosse menor, se não fossem esses bravos guerreiros catarinenses aí do Planalto Norte catarinense. É uma história muito bonita e que precisa ser guardada e informada para todas as pessoas, não só para os catarinenses, mas todos os brasileiros possam conhecer aquilo que foi a Revolução do Contestado. Assim como foi feito o livro dos 200 anos da Anitta, a nossa heroína, Anitta, e que este livro irá para todas as escolas do Estado de Santa Catarina, a gente poder fazer este livro e publicá-lo no ano que vem quando teremos os 110 anos de lembrança do início da Guerra do Contestado. E se você quer saber mais, conhecer um pouco mais sobre a Guerra do Contestado, a TVA o exibe neste sábado e neste domingo às 8 horas da noite o documentário Terra Cabocla, que colheu os depoimentos de várias pessoas, moradores ali da região do Planalto Serrano, do Planalto Norte, trazendo os impactos da guerra na vida da população local. Então não percam História e Cultura, lembrando que o documentário Terra Cabocla foi um dos vencedores, Ari, do primeiro concurso da TVA para a veiculação de documentários audiovisuais sobre a história e cultura de Santa Catarina. Então vamos conhecer a nossa história, está aí, sábado e domingo às 8 horas da noite o documentário Terra Cabocla. Agora vamos falar de rede social? Também está bombando. desbombando. Lucas Diniz trazendo para a gente as informações dessa semana. Diga lá, Lucas. Olá, pessoal. Olá a você que nos acompanha. O nosso quadro Deputado na Rede de hoje vai ficar com o deputado Valdir Cobalchini. O deputado Cobalchini fez aí uma postagem nas redes sociais dele sobre um pronunciamento que ele deu em sessão cobrando uma revisão do Código Ambiental. Segundo o deputado, Santa Catarina pode crescer mais economicamente sem prejudicar os empreendedores e também sem deixar de cuidar do meio ambiente. Se você ainda não conhece o trabalho do deputado Valdir Cobalchini ou quer saber o que ele falou na sessão, é só seguir o Instagram dele arroba Valdir Cobalchini. Já o nosso destaque vai para o Em Pauta. O Em Pauta dessa vez explicando o que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. A LOA, agora de 2022, tem uma previsão de um orçamento de R$ 37 bilhões para serem investidos em educação, segurança, saúde, entre outros. Se você quer saber um pouco mais, se você ainda não conhece o Em Pauta, siga a gente nas redes sociais arroba Assembleia SC. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Até a próxima. Valeu, Lucas. Até a próxima. E olha só, era para terminar hoje, mas foi prorrogado o prazo de inscrições para o Alesc Inclusiva, Gisele. Isso mesmo, o prazo foi estendido até o dia 12 de novembro, então está aí uma nova oportunidade para as pessoas, estudantes com deficiência, tanto do ensino médio, ensino superior ou do ensino técnico, tem essa possibilidade de se inscrever e participar da seleção, então, do programa Alesc Inclusiva. Lembrando que quem tem interesse, as inscrições devem ser feitas presencialmente na sede do CEE que fica no centro de Florianópolis. São 20 vagas disponíveis, está aí uma ótima oportunidade de aprendizado, de inserção no mercado de trabalho, de inclusão. Então, só para trazer mais informações, os estagiários selecionados, quem tem nível superior ganha uma bolsa de R$ 950,00, além do auxílio transporte e auxílio alimentação. Para o nível médio, os valores são de R$ 650,00 de auxílio bolsa, mais o auxílio transporte e auxílio alimentação. Então, também uma oportunidade de incremento de renda, lembrando que as inscrições encerram, então, no dia 12 de novembro, prazo ampliado para dar mais oportunidade a mais pessoas de participarem dessa seleção. E olha, a gente é um programa muito bonito, a gente que convive é muito bonito e vale a pena, né, Gisele? E oportunidades. E temos tantos talentos, né? Independente de deficiência, temos muitas pessoas com várias habilidades, com capacidade que podem contribuir aqui para o serviço público, para o trabalho da Assembleia Legislativa e também ter essa oportunidade de inclusão. mais do que justo, né? Verdade. Bem, o final de semana está chegando, mas a segunda-feira vai ser recheada de atividades aqui no Parlamento. Tem muita coisa acontecendo, não é isso, Gisele? Isso, a gente só vai dar uma passadinha breve porque na segunda-feira, na edição de segunda do Conecta, a gente vai trazer mais informações mais detalhadas sobre as atividades já da segunda-feira. Lembrando que às duas horas da tarde de segunda será realizada uma audiência pública para discutir sobre o rompimento da Lagoa Artificial no início desse ano ali na região da Lagoa da Conceição, esse rompimento que provou muitos estragos ali, muitos moradores tiveram bastante prejuízos. E é só lembrando que essa audiência acontece no dia em que completam nove meses da tragédia, exatamente no dia. Perfeito. A audiência é essa proposta pelo deputado Bruno Souza. Às sete horas da noite, uma outra audiência pública que será realizada em Joinville vai tratar sobre a criação de novas regiões metropolitanas na região. Ainda às sete horas da noite, já aqui em Florianópolis, uma sessão especial vai homenagear os 40 anos da Associação dos Jornais do Interior, a Dijore. Então a gente já começa a semana com bastante atividades na segunda-feira, lembrando que todos os detalhes segunda-feira então no Conecta a partir de 15 para as duas. Mas calma, tem um final de semana para respirar bem, para começar a segunda bombando, como dizia. E bem informado. Conecta fica por aqui, Gisele. Mais alguma informação? Por hoje era só. Esperamos vocês na semana que vem. Um ótimo final de semana.